Música Sacerdotes que tocam e cantam. No palco, Diania Versano, cantão napolitano, um grupo de chineses e alguns seminaristas. É a festa fora do programa, promovida pela Fraternidade São Carlos. Fundada 25 anos atrás por Dom Máximo Camisasca. Música São sacerdotes chamados à missão. O estande deles no meeting é um dos mais cheios. Parece estranho no momento onde a igreja e os sacerdotes estão sempre recebendo ataques. Mas o que faz desses padres uma grande atração? Como você se chama? Lourenço. Quantos anos você tem? 28. Por que as pessoas são tão atraídas por vocês? Elas são atraídas sobretudo por aquilo que somos, pelos numerosos testemunhos dos nossos sacerdotes. Estefano Tente. Quantos anos? 29. Nós não saímos nunca sozinhos. A nossa característica é que o coração da nossa missão é a comunhão que vivemos em casa. Por isso saímos sempre em 3 ou 4. Diego Garcia. Quantos anos? 35. O que mais me tocou no meeting foi saber da experiência missionária do Canadá. É ter visto o que quer dizer ir ao encontro de um povo. Meus superiores insistem tanto para que eu aprenda uma outra língua. É tantíssimo que eu aprendi a ser a língua.